Em visita a uma usina sucro-alcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento de cana de açúcar, entre os quais se destaca. Então, deu uma passada pra gente. A cana chega a cortar da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletro-ímã para a retirada de materiais metálicos. Então, isso aqui me chamou a atenção. O eletro-ímã. Achei interessante. Após esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para todos os ímãs. Então, o bagaço é queimado. 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado de etanol. Então, o caldo é filtrado. Duas palavras importantes. Ele quer saber o seguinte agora. Com base no que ele falou, que os alunos observaram, quais operações físicas de separação de misturas de materiais foram realizadas nas etapas de mereciamento da cana de açúcar? Primeira coisa, pessoal. Se eu usei um eletro-ímã, ou é letra B ou é letra C. Você pode também chamar de letra de imantação. Já vi esse termo já, tá? Então, teoricamente, a D e a E também podem ser. Vamos lá. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor. Então, aí, não precisa separação, não é verdade, tá? Ó, quais operações físicas de separação foram realizadas? Cara, aí que tá a minha dúvida aqui, que eu sempre discuto com o pessoal. Quando você fala isso aqui, é que eu tinha lido antes de uma maneira errada. Quando você para pragar isso aqui, se ele falou só operação física, então você não pode nem a pau marcar a combustão. Porque a combustão não é operação física, a combustão é uma reação química. Então, aqui ele botou, sem querer também, aquele conceito de... Como é que se fala? Processos físicos e químicos. Que é uma coisa que pouca gente costuma trabalhar agora no ensino médio. Ele deixou, sem querer, esse conceito esbarrar aí. Então, como é que eu faço nesse caso, galera? Eu não posso marcar a letra B. Nem a letra D. Porque combustão é um fenômeno químico. Então, eu tenho que falar o seguinte. O que aconteceu aqui na letra 2? Ele esmagou a cana. Quando eu esmago a cana, eu extraio o suco dela e deixo o bagaço ir pra queimar. Então, pera aí. Extração é o que eu chamo disso. Então, a letra C ou A estão certas. Ó, desculpa. Ah, não pode ser, né? Ah, é separação mecânica. Então, só pode ser a C agora. Combustão não rola. Dexituação não rola. Só pode ser a C. E aí, pra finalizar, ele vai filtrar o suco. Que é o agarapa, né? O caldo primário. Pô, filtração, beleza. Aí seria a letra B. Pineiração também daria. Pineiração também é mais pra sólido, tá? Então, filtração daria certo. Então, letra C, galera. Aqui, o que eu falo sempre pro pessoal, o Enem, o mais difícil, né? O conteúdo em si é a leitura disso aqui, ó. Se você leu operações físicas e separação de materiais, não tem nada de operações físicas e processos químicos, você pode cortar qualquer processo químico, qualquer reação química. É só a separação de misturas que vale. Show? Letra C, freneticamente.